Eu não presto, elas gostam Tá com tesão acumulado, não é gostosa Eu não presto, elas gostam Quando acabar a pandemia eu vou te tacar, piroca Eu não presto, elas gostam Tá com tesão acumulado, não é gostosa Eu não presto, elas gostam Quando acabar a pandemia eu vou te tacar, piroca Eu tô solteirão, álcool em gel na mão Tem que ter cuidado, então vem com moderação Tão ascaradão, você tá sem roupa Minha vontade mata a sua e uma mão lava a outra Esquece disso tudo e vem, faz valer a pena Vamos se juntar, fazer amor em quarentena Quando pensar em mim, eu vou tá mais perto Tá precisando muito do meu auxílio sexo Eu não presto, ela gosta Tá com tesão acumulado, não é gostosa Eu não presto, ela gosta Quando acabar a pandemia eu vou te tacar, piroca Eu não presto, ela gosta Tá com tesão acumulado, não é gostosa Eu não presto, ela gosta Quando acabar a pandemia eu vou te tacar, piroca Quando passar isso tudo se vai vir Eu vou sofrer pra quê? Eu vou sofrer pra quê? Tem mais gente me amando, mas o mundo quer me fuder O encontro o mundo na luta indo pra frente Nunca me deu nada, acha que eu tô diferente Uma dose pra amenizar as dores Aprendi que a mentira não vira aí toda noite Ela me liga querendo fazer aquela transa boa Eu vou te, vou aquela de gizmo na garoa Faz frio e eu sou seu convitor Depois dessa bagunça com você eu vou que vou Eu não presto, elas gostam Tá com tesão acumulado, não é gostosa Eu não presto, elas gostam Quando acabar a pandemia eu vou te tacar, piroca Eu não presto, elas gostam Tá com tesão acumulado, não é gostosa Eu não presto, elas gostam Quando acabar a pandemia eu vou te tacar, piroca Passe no ponto e a coitada é minha vizinha Coloca de lado a calcinha Vem por cima que eu já tô no clima Olha essa menina, me fez tirar a camisinha Muita adrenalina, tá vestiadinha Passe no ponto e a coitada é minha vizinha E aí Tchau, tchau